Música O prefeito de Rolim de Moura entregou duas ambulâncias para a direção do hospital municipal para que possa ser oferecido um melhor atendimento no transporte de pacientes Essas duas ambulâncias, eu quero agradecer aqui as emendas dos vereadores, do vereador Gerson da Saúde e o vereador Riva, os dois vereadores fizeram a emenda no orçamento do município e é uma pena que a legislação brasileira amordaça muitos municípios Eu determinei a compra dessas ambulâncias em janeiro e é tanta burocracia, mas é tanta burocracia que levou nove meses O tempo de uma criança nascer, nove meses, por causa das burocracias brasileiras Mas foi comprada, está entregue e a população está vendo resultado As ambulâncias foram adquiridas com recursos próprios Provenientes de emenda parlamentar dos vereadores Rivanildo Riva e Gerson Bastos Os veículos custaram 260 mil reais Uma das emendas é minha, do vereador, uma das preocupações que eu tenho para que essa bolsa possa vir de cor do conceito da nossa população para que possamos juntos fazer a diferença ali Temos a certeza que vai suprir a necessidade da população de Rolim de Moura na questão grave E em janeiro virá mais ambulância para Rolim de Moura poder ajudar no atendimento E em dezembro vamos entregar um novo aparelho de raio-x com a emenda minha e de mais quatro vereadores que nos ajudou nessa situação para a cidade de Rolim de Moura De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde As ambulâncias entregues na unidade de saúde são de grande importância Não tem nem palavras num momento desse, porque em benefício à população essas ambulâncias chegaram e desde quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde em janeiro nós estávamos sem ambulância, praticamente sem ambulância no município o qual a gente estava aí com algumas quebradas, a gente consertando Os veículos são equipados com respiradores mecânicos e cilindros de oxigênio para auxiliar na estabilização de pacientes que tiverem a necessidade durante o transporte